Salmo 45 Meu coração rompe as próprias barreiras, transbordando beleza e bondade. Eu o derramo num poema para o rei, fazendo um rio de palavras. Você é o mais formoso dos homens. Cada palavra dos seus lábios é graça pura. E Deus o abençoou. Abençoou muito. Amarre a espada ao seu lado, ó guerreiro. Aceite a homenagem. Aceite a honra merecida. Cavalgue majestosamente pela verdade. Cavalgue triunfantemente pelo justo e humilde. Suas instruções são um clarão na escuridão. Você atira flechas pontiagudas no coração dos inimigos do rei e eles caem na poeira derrotados. Seu trono é o trono de Deus para sempre e sempre. O cetro do seu governo mede o viver correto. Você ama o que é certo e detesta o que é errado. Isso porque Deus, o seu Deus, derramou óleo perfumado sobre sua cabeça, tornando-o rei entre seus queridos companheiros. Suas vestimentas são pura fragrância. São perfumadas com a brisa da montanha. Música de câmara da sala do trono faz você querer dançar. As filhas do rei são damas em sua curte. A noiva resplandece com joias de ouro. Agora ouça, filha. Não perca uma palavra. Esqueça seu país. Deixe sua casa para trás. Fique aqui. O rei está apaixonado por você. Como ele é seu senhor, preste reverência a ele. Os presentes de casamento vêm de tiro. Os convidados ricos vão enchê-la de presentes. O vestido de noiva é deslumbrante, bordado com ouro pelos tecelões. Todos os seus vestidos e robes têm bordadura de ouro. Ela é conduzida até o rei, seguida por suas companheiras virgens. Uma procissão de alegria e risos, entrada triunfal no palácio do rei. Ó rei, pode pensar em filhos agora, não apenas pelo desejo de ser pai ou avô. Você criará seus filhos como príncipes sobre toda a terra. Tornarei você famoso por várias gerações. Você será o assunto da cidade por muito, muito tempo. Tornarei você como príncipes sobre toda a terra.